Muita gente quando as coisas dão errado diz assim, a bruxa está solta, mas isso é um preconceito horrível que veio lá de trás, que muita coisa ruim foi carregada na imagem das bruxas justamente para denegrirem a imagem delas. A maioria das mulheres que praticavam curanderismo, que foram acusadas de bruxaria, elas não faziam nada além de conhecer o poder das ervas e manipular essas ervas, criando remédios, mas infelizmente uma pequena parte também dessas mulheres começou a utilizar para o mal. Eu falo que sempre tem, a gente pode usar para o bem ou para o mal, mal usa o nosso livre-arbítrio. E essas poucas que usavam seus poderes para o mal, acabaram manchando a imagem das outras que só praticavam o bem. E aí tudo virou bruxa.